A apresentação de matéria, ordem do dia, convido o secretário desta casa para fazer a leitura dos projetos que serão apresentados hoje, do Poder Executivo. A apresentação de matéria, ordem do dia, convido o secretário desta casa para fazer a leitura dos projetos que serão apresentados hoje, do Poder Executivo. A apresentação de matéria, ordem do dia, convido o secretário desta casa para fazer a leitura dos projetos que serão apresentados hoje, do Poder Executivo. A apresentação de matéria estratégia 1.7, 16.17, 17.2, 17.11, 17.12 e 18.5, no plano municipal de educação, através da lei 4.555 de 2015 e da outra providência. Projeto de lei no 14 de 2018, testado ao Poder Executivo, dispõe sobre o Sistema Único de Assistência Social, SUAS, do município de Tumbiá e da outra providência. Souza, encaminho os projetos para as comissões, fazendo favor. Ouça, encaminho os projetos para as comissões envolvidentes, Obrigado.